Sr. Presidente, novos padres, público que nos assiste, bom dia. Hoje eu venho na tribuna para falar alguns assuntos importantes para a nossa cidade. Eu fiz um requerimento, primeiro eu fiz uma indicação, e através dessa indicação é a abertura da rua Heitor Vilas Lobo, ali no Recreio de Campo Belo. E essa indicação, depois de muito tempo, fiz o requerimento, queria saber por que não sai essa rua, que é uma rua tão importante para a população, ainda mais depois que foram lá, jogaram terra na rua, tamparam. Quando estava na terra, o povo utilizava para poder passar ali. Aí houve um taque com o promotor, Paulo Borges, até tenho que agradecer muito por ter interferido, e nós voltamos de novo lá no promotor para ver o que estava acontecendo. Então, se já existe o taque, e a resposta do requerimento foi que o projeto está aprovado para a urbanização e o asfaltamento. O projeto está pronto, só que eles puseram uma palavra aqui, desafetação. Você não entende, por que é uma palavra tão difícil dessa? Desafetação. Ué, tem que pôr, ó, gente, lá vai plantar a árvore lá de cima. Gente, olha que tipo de palavra. Isso aqui chama enrolamento, para enrolar o povo. Um local onde tem 500 moradores, 500 apartamentos, que vai ser importante a abertura daquela rua. Aí o projeto pronto, para fazer essa desafetação, precisa de mandar o projeto para a Câmara Municipal. Se o projeto está pronto, por que não manda o projeto? Para nós aprovar, para poder facilitar a vida da população ali, do Recreio Campo Belo. Ainda mais que nós vem batalhando para abrir o hospital. Inclusive, estive lá ontem, lá tem uma mata. Toda vez que eu vou lá, tem andarino lá na mata. Lá ali não tem jeito da polícia chegar. Então, eu peço aí que o prefeito mande esse projeto urgente para essa casa de lei, para nós aprovar. Por quê? Senão, nós vamos ter que voltar lá no promotor e fazer uma representação e perguntar da desafetação. O que é desafetação? Eu não entendo, eu não entendo. Pôr uma palavra tão difícil dessa, para poder enrolar. Isso é brincadeira. Então, a gente pede aí, se o projeto está pronto, manda o projeto para a Câmara, para nós resolver o problema. Principalmente, desafogar a Avenida Alves Azuis, porque todo mundo que mora ali tem que entrar na Avenida Alves Azuis. E ali já fiz indicação de um semáforo, para facilitar a vida do povo ali, e não coloca. Foi o que acabou de falar aqui agora, o Gilson Pelizar, a respeito do trânsito. Então, tem vários pontos da Cidade Franca que tem jeito de melhorar, mas falta boa vontade da administração. Se o projeto está pronto, foi feito um taco para o promotor, então manda essa desafetação para a Câmara, para nós aprovar. Que é brincadeira, isso aí chama enrolação. Então, esse é um das cobranças, que o povo vem cobrando muito, então, precisa de melhorar. Agora, a respeito da Artesp, quando, em 2005, e eu fiz uma indicação, até para o deputado Carlos Machado, foi coisa rápida, onde nós conseguimos o recapeamento, os olhos de gato da rodovia de Franca Ibiraci, e Franca Claraval, Tancredo Neves, e a João Traficante. Nós já cansamos de pedir, inclusive o doutor Grizela, encaminhamos para ela, para fazer o acostamento. Quer dizer, a Artesp, quantos anos que não faz um melhoramento para a nossa cidade de Franca? Quantos anos? Então, nós precisamos de marcar essa reunião lá na Artesp, para poder resolver esses problemas que nós temos, nas rodovias vicinal, e os pontilhão. Teve uma época, que nós fizemos um pedido, lá no Paineiras, de fazer a passarela. Fez a passarela. Então, depois que fez a duplicação da rodovia, o que eles queriam? Meter pedágio. Pedágio. Foi que não teve muita manifestação e não fez. Mas só nos pedágio que já tem, que já é demais, dá muito bem para poder estar fazendo esse melhoramento que precisa de ser feito pela Artesp na cidade de Franca. Outro pedido, até ontem eu estive lá, lá no Parque Luperce Taveira, eu estou vendo várias praças sendo reformadas e a Praça Luperce Taveira está abandonada. Nem poda de árvore está podando lá. E lá tem a iluminação, que está escuro, está muito escuro. Até eu acho que o Tide teve lá, o Marquinhos conversou, teve assalto duas vezes lá na mercearia do Marquinhos. Então, precisa de fazer os melhoramentos lá no Parque Luperce Taveira. Porque não adianta ficar fazendo umas áreas onde ficou tão bonito. Até na época foi uma indicação minha para fazer aquele parque lá. e deixar o negócio abandonado. Lá precisa de fazer uma drenagem nas águas, na pista de caminhada, desce uma água, que está levando as pedras embora. Então, muitas reclamações, principalmente de sacolinha, que joga para fazer a limpeza, precisa de melhorar ali na Praça Luperce Taveira. E ontem, eu fui lá no João Berbel, a respeito do Hospital da Caridade, quantas pessoas falaram que hoje a respeito da saúde. Então, nós estamos pedindo um estudo lá para o IMA, para a doutora Cráudia, para o doutor Mansur, para mandar para nós, que nós estamos indo em São Paulo, ver se faz uma parceria lá com o pessoal, a Dersi Montoro lá, para ver se nós faz uma parceria para pôr o Hospital da Caridade para funcionar. Boa tarde, Silêncio. Pois não. Eu queria fazer uma sugestão, que até através da CEAR pode ser, a gente fazer uma audiência pública com o IMA, e o IMA vim aqui expor como que está a situação do prédio, como que está a situação jurídica, como que está a situação do IMA, como que ele pode prestar o serviço, nos ajudar. que no relatório final da CEAR, que foi agora estendido por mais 60 dias, a gente coloca como proposta de encaminhamento da comissão. Então, nós poderíamos marcar, depois a gente vê com o pessoal do IMA, você faz, você, Lêncio, faz o contato, e a gente faz do mesmo jeito que a gente fez com a Santa Casa, com a DRS-8, a gente faz com o IMA também. Está certo? Está certo, Gil. Inclusive, Gil, aquele processo que eles tinham lá, eles acabaram de ganhar em São Paulo, agora a única coisa que o juiz está pedindo é que devolva os 200 mil, inclusive estão protestando também. Por quê? Porque a Prefeitura ficou de pagar eles 36 dias, e você sabe que é caríssimo um leito hoje. Então, precisa de entrar em um acordo para ver esse negócio desses 200 mil, e o que a Prefeitura deve para eles. por quê? Não é porque era outro prefeito que vai deixar o negócio sem pagar. Sem pagar. Quer dizer, quer receber 200 mil? Quando fizeram, e foi aprovado por essa Câmara, eu não estava aqui na época, que era para mandar 600 mil para o IMA, e mandaram 400 mil por mês. Aí, o que acontece? Se foi problema de documentação, igual nós fizemos, nós fizemos, aprovamos uma lei, para lá virou, lá como era chacra, não tinha documentação, se for por isso, foi problema de quem? Não foi problema deles, tem que fazer as coisas certas. Agora, nós aprovamos a urbanização lá, para poder, o zoneamento, eles estão adequados perante a lei, então, está acabando de vencer esse embroma lá do Hospital da Caridade. Eu fiquei muito feliz de ver, porque eles queriam mandar, parece que até prender o pessoal lá, o filho de João Berbel, o Tom, o pessoal que faz parte da diretoria, mas eles acabaram de ganhar em São Paulo. Então, está andando, a gente está acompanhando, e nós torcemos que resolva rápido para poder funcionar, igual o Gilson falou, vamos convidar eles, vem Gilson, até eles vêm aqui hoje. Nós estamos fazendo, até eu já mandei mensagem para eles, para eles mandar a situação do prédio, nós vamos encaminhar o ofício da CEAR para eles, para vir fazer audiência pública. Beleza, Gilson. Então, eu levo até lá, nós vamos lá, eu tenho certeza que a hora que precisar, eles vêm, porque eles também estão loucos para pôr o hospital para funcionar. E a rua lá, tirar essa desinfetação aqui, porque isso aqui eu não estou entendendo, não. Obrigado.